Surpresa para quem está fora do pente fino do INSS. Esse vídeo é muito importante, eu peço, por favor, você já ajude outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais, compartilhando no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Somos mais de um milhão de inscritos aqui nesse canal, e eu quero que você também receba essas informações. Então, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, quer aproveitar essa oportunidade de ficar informado, ficar informado com esse trabalho que eu faço diariamente, aproveita, já se inscreva agora, ative o sininho das notificações, porque é de graça, você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, espero de coração estar ajudando. Vou falar para você que quer receber informações, às vezes quer fazer uma pergunta aqui, participe, deixe o seu comentário, quem sabe eu possa responder aqui em outras oportunidades. Eu já agradeço a participação de todos, quero deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu recebo todos os dias aqui nos comentários desse canal. Muito obrigado, já deixa aquele like da confiança para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. Nós estamos falando aqui, você sabe que existe um certo grupo que está fora do pente fino do INSS, e dentre esses, quem está na reabilitação profissional não cai no pente fino do INSS, só que a grande surpresa acaba de acontecer pelo seguinte motivo, milhares de pessoas estão recebendo em todo o Brasil, agora no finalzinho do mês de outubro de 2022, o comunicado que até então era esperado. Vou explicar para vocês a seguinte situação, como eu disse, o INSS não pode fazer pente fino na reabilitação profissional, então está sendo uma surpresa, porque esse público estava de fora, só que eles tinham que encontrar uma maneira de encaixar esse público no pente fino do INSS. Então vamos lá, como que eles estão encaixando esse pessoal, lembrando aqui que quem recebe, desde lá de 2020, 2019, quem recebe, no caso aqui, está recebendo, através do INSS, o auxílio doença com reabilitação profissional, essas pessoas não passaram por nenhum processo de reavaliação, então simplesmente, 2020, 2021 e 2022, as pessoas passaram a receber o auxílio doença sem passar por nenhuma avaliação, e a recomendação que nós dávamos é aguarde até que o INSS entre em contato. Recomendação é essa, que tivemos aí várias prorrogações durante todo o ano 2020, 2021 e 2022. A última portaria, de número 1466 do INSS, de 19 de julho de 2022, prorrogou o programa para agosto e setembro de 2022, a rotina de suspensão de benefícios por impossibilidade de execução do programa de reabilitação profissional. As portarias anteriores, desde 2020, início da pandemia, já haviam prorrogado dessa rotina a suspensão em 2020, 2021 e 2022. Então, a portaria em vigor de 1º de agosto de 2022, o que ela afirma? Vamos lá. Prorrogada para agosto e setembro, a rotina de suspensão de benefícios. Nós estávamos aguardando uma nova prorrogação. Isso não aconteceu. Até agora, o INSS não se manifestou. Dessa forma, nós saberíamos que, a partir de outubro de 2022, voltaria esse processo à reabilitação profissional, que é uma prestação do regime geral de previdência social, que deve proporcionar os meios de reeducação e readaptação profissional e social do segurado para participar do mercado de trabalho, do contexto em que ele vive. Essa medida é importante ao segurado, que recebe o auxílio-doença por incapacidade temporária. Nós temos aí que é o antigo auxílio-doença, agora é auxílio por incapacidade temporária. suscetível de reabilitação por sua atividade habitual. O processo de reabilitação profissional deve utilizá-lo para exercício de outra atividade. Além disso, a lei ainda prevê a reabilitação profissional que pode ocorrer tanto para o segurado como para o dependente. Durante esse processo, o Instituto Nacional de Seguro Social INSS deve fornecer, se for o caso, o auxílio para o trabalhador exame fora do domicílio do benefício. Inclusive, após o fim, após o término do processo de reabilitação profissional, a Previdência Social vai emitir um certificado individual onde constarão as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário. Olha, essa medida está prevista no artigo 18 da lei 8.213 de 1991 e compreende que o benefício deve atuar como? Vamos lá. O INSS, perdão, deve atuar como? Fornecimento de aparelho de prótese, órtese ou instrumento de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser diminuída, atenuada por seu uso ou de equipamentos necessários à habilitação ou reabilitação social e profissional, preparação ou substituição dos aparelhos mencionados como o inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência, estragado a vontade do beneficiário, o transporte do acidentado do trabalho quando necessário. Então, a reabilitação profissional ela deve, ela é um dever do segurado e caso ele não se submeta ao processo, poderá ter o seu benefício suspenso. Então, vamos entender aqui. Se você está recebendo o auxílio-doença, teve indicação do perito médico, seja judicial ou administrativa, seja pela justiça ou dentro do INSS, para que você siga para o processo de reabilitação profissional, a reabilitação profissional é um dever do segurado e caso não se submeta ao processo, pode ter o benefício suspenso. Dessa forma, estava suspenso até o mês de setembro, nós tivemos a suspensão até o mês de setembro, agosto e setembro de 2022, voltando para outubro de 2022. Acontece que o governo não se manifestou. Então, por que eu estou trazendo essa informação? Algumas pessoas estão entrando em contato, eu tive mais informações, são milhares de beneficiários do INSS que estão na reabilitação profissional, começam a ser convocados, chamados nesse momento, olha, para que voltem à reabilitação profissional, voltem ao serviço de reabilitação, se eles não o fizerem, vão ter os seus benefícios suspensos. A carta em questão, ela diz o seguinte, solicitamos o seu comparecimento à reabilitação profissional do INSS, vai ter o endereço que você tem que ir à agência da Previdência Social mais próxima, a data que você tem que estar comparecendo, o horário para tratar do assunto, do seu interesse, o profissional de referência, você vai ter que levar as suas documentações, o seu RG, o seu CPF, sua carteira de trabalho, comprovante escolar, histórico escolar, laudos médicos e atestados médicos. Eles informam que o não atendimento a essa carta do INSS, o atendimento a presente solicitação sem justificativa, acarretará em suspensão do benefício dez dias após a data agendada conforme o artigo 46, 77 e 109 do regime de Previdência Social, aprovado no decreto 3048 de 1999, o artigo 12 da portaria 999 do INSS de 28 de março de 2022. Então, comunicado aí, para quem não se apresentar com os documentos no prazo de 30 dias, então, recebeu a carta do INSS, você que está em reabilitação profissional, só recebendo, sem nenhum tipo de revisão, desde quando começou a pandemia, vai receber essa carta a partir de agora, outubro de, finalzinho de outubro de 2022, e se em 30 dias do recebimento da carta, a contada da data que você recebeu, poderá, e você não apresentar os documentos solicitados, se não for até o INSS no endereço, horário marcados, na data marcada, vai acarretar na negativa do seu pedido, ou seja, você não vai receber mais o benefício, aí você vai ter que recomeçar esse processo de alguma maneira. então compartilhe essa informação, pessoal que está na reabilitação profissional, a partir de agora, a suspensão, a prorrogação da suspensão do benefício era apenas até os meses de, aqui tenho na tela aqui, olha, até os meses de agosto e setembro, a rotina de suspensão de benefício por incapacidade de execução do programa de reabilitação profissional, prorrogado, agosto e setembro, é a portaria de número 1466 de 19 de julho de 2022, dessa forma, portarias anteriores já haviam prorrogado o prazo dessa rotina de suspensão e nós temos aqui, voltou em outubro, então quem está na reabilitação profissional vai receber o comunicado, não precisa se preocupar, o INSS vai entrar em contato chamando para que você apresente a documentação, para você que acompanhou o vídeo aqui, o grande segredo eu tenho orientado todos os clientes de escritório que eu trabalho aqui há mais de 18 anos, é não deixar de comparecer no dia oral, horário e local marcado, então o INSS enviou a carta, o que você vai fazer? Vai buscar uma documentação médica atualizada, se você não tiver condições de retornar à atividade de trabalho ou ao estudo, no caso aqui da reabilitação profissional, você vai buscar o que? Documentação médica atualizada, você vai ter tempo para isso, eles vão dar para vocês um máximo um mês para você correr atrás disso, são 30 dias que você vai ter, tem um mês para você buscar documentação médica atualizada, exames, relatórios médicos, aí eu tenho que levar a documentação médica antiga? Não adianta, se você quiser levar por sua conta e risco, você vai fazer o seguinte, você vai levar, vai separar uma pastinha com toda a documentação antiga, histórico médico antigo que você tem, eu digo aí, de 2020, 2021 e agora início de 2022, mas o que você vai apresentar para o médico perito, ou melhor, médico perito não, para a reabilitação profissional, você vai apresentar a documentação agora de novembro de 2022, nós estamos aqui no finalzinho de outubro, novembro de 2022, você vai apresentar essa documentação, porque eles não aceitam documentação antiga, se for questionado que você, há quanto tempo você está nessa, o que você vai fazer? Aí você vai ter a pastinha antiga que você pode até apresentar, mas eles querem saber do futuro, não do passado, então o conselho, recebeu a carta do INSS que você vai voltar para o serviço de reabilitação profissional, o que você vai fazer? Vai correr atrás do médico, se você não tiver condições de voltar ao trabalho, vai levar a documentação que você não pode nem fazer o curso, que você não tem condições, quem sabe você pode sair dali aposentado, aposentado, então uma boa notícia, não significa que você vai perder o seu benefício, na realidade, é uma oportunidade de você continuar recebendo e quem sabe receber uma aposentadoria, para aqueles que tem condições de retornar ao mercado de trabalho, uma excelente notícia, afinal de contas, essas pessoas vão ter a oportunidade de ter uma nova profissão, então a notícia não é ruim, é algo que já era esperado para outubro de 2022, agora confirmado, com a chegada dos comunicados, as cartas da reabilitação profissional, compartilhe essa informação, se vocês tiverem dúvida, eu volto aqui a falar sobre o mesmo assunto quantas vezes for necessário, eu aguardo os comentários para poder estar respondendo, meu muito obrigado pela sua participação, é claro, quero agradecer a todos que são inscritos, deixar aqui um forte abraço de agradecimento, ao carinho que eu tenho recebido nos comentários, comente, você também, participe, já compartilhe o vídeo, vai ajudar muita gente, então quem está na reabilitação profissional não cai no pente fino, mas o INSS deu um jeitinho, o que ele está fazendo, então, você não tem como fazer pente fino nesse pessoal, nós vamos voltar ao programa de reabilitação profissional, então, voltou na estaca zero, você que estava fazendo, estava só recebendo aí desde 2020, sem nenhum tipo de revisão, vai ter a oportunidade agora de voltar a estudar, se você tiver condições, e também, você que não tem condições de voltar a trabalhar, vai ter a oportunidade de mostrar isso para o INSS, e quem sabe, sair de lá aposentado, com a sua aposentadoria, eu torço por você de qualquer maneira, você que se reabilitou, tem condição de estudar, estou torcendo aqui para que você consiga uma nova profissão, e para você que, infelizmente, não tem condições de retornar ao mercado de trabalho, vai ter a oportunidade de quem sabe, sair dali aposentado, qualquer dúvida, se deixar nos comentários, daqui a pouquinho, eu volto com mais um vídeo informativo, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.